Música A cidade de Lajado foi escolhida para sediar a reunião dos secretários municipais de administração do estado. A secretária Helena Eberle fala sobre o evento. Na próxima quarta-feira, o conselho dos secretários municipais de administração do estado do Rio Grande do Sul vão iniciar a interiorização por Lajado. E quem vai falar sobre o evento que ocorre na cidade é a secretária de administração de Lajado e também vice-presidente do conselho, Eliana Eberle. Eliana, por que essa cidade de Lajado foi escolhida como primeira cidade do interior do estado a sediar este encontro? Bom, nós nos sentimos preparados para receber esse grupo de secretários, pois nós participamos do programa gaúcho de qualidade e produtividade. Então, no dia 14, nós vamos ter a apresentação do nosso case da prefeitura e também a presença do nosso advogado e professor, doutor Venâncio Diersman, que está na vida pública desde 1966 e que vai proferir a palestra a nova administração e os princípios constitucionais. Bom, ele vai falar sobre os princípios constitucionais, que são a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e ainda mais o quesito da eficiência, que hoje as administrações públicas, sem esta eficiência na gestão, vão ter muitas dificuldades futuras. E é isso que nós vamos imprimir nesse trabalho. Qual o maior propósito deste evento e também dos secretários municipais estarem conhecendo outras realidades de outros municípios gaúchos que não sejam apenas a capital gaúcha? Certo. O que nós vamos deixar naquele dia são as nossas práticas. Nós queremos apresentar o nosso arquivo, o nosso almoxarifado. São verdadeiras trocas de experiências. Enquanto prefeituras, cada município tem a sua. E é muito importante que tenhamos referenciais comparativos para nós no Estado podermos crescer e avançar conjuntamente. E também tem a ver com a democracia, com esse momento em que vivemos e em que nós queremos refletir para a comunidade a importância da gestão pública, a seriedade com que nós levamos todos os sonhos da comunidade adiante. Quantos secretários, Eliana, já estão confirmados para participar? Bom, nós temos algumas comitivas de algumas cidades que estão vindo. Não vem só o secretário, eles vão trazer outras pessoas. Por enquanto, nós temos uns 10 municípios que já reservaram lugar, mas acreditamos que até na próxima quarta-feira tenhamos o nosso auditório aqui, o nosso salão de eventos lotado. Todas as regiões do Estado deverão estar representadas? Não, são quatro regiões, principalmente a nossa aqui do Vale do Taquari, temos a do Vale do Rio Pardo, que também estamos convidando, a parte lá de Soledade toda. Os municípios mais próximos aqui da nossa região, porque também sabemos que o custo de deslocamento, isso também influencia no momento em que nós estamos trabalhando com muito controle nos gastos também das prefeituras. Além de palestrar e dos secretários participarem deste encontro, eles vão conhecer alguns pontos do município? Sim, nós vamos levá-los até o posto nosso da montanha, a escola Moinhos d'Água, a escola de educação infantil, uma das nossas 23 escolas de educação infantil. Vamos no Parque Histórico, Parque do Engenho, vamos dar uma rodada aqui na cidade para apresentá-lo. Ocorre amanhã, às 8 da noite, a segunda edição do ano, do evento Pratas da Casa Acústico, com a dupla Jússi e Jó. O evento é uma promoção da Light FM e Sesc Lajado, com apoio do Jornal Informativo e TecnoSom. O ingresso é um quilo de alimento em prol do programa Mesa Brasil do Sesc. No ano passado, o Pratas da Casa Acústico arrecadou uma tonelada de alimentos. Agora, o comentário do Sr. Presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Nós vivemos um momento onde o indivíduo começa a sentir-se serem seus os direitos coletivos. E cada um acha que pode fazer o que bem entender, sem nenhum respeito pelo coletivo. O som em sua casa na altura que lhe agrade e a vizinhança que se rale. A rua pública passa a ser sua, fila só para quem é bobo e as leis que se dane. O lixo entra no mesmo sistema, é jogado em qualquer lugar. Nosso sistema de encanamento não tem o menor valor para a gente e os desacertos estão em todos os lugares. Essa maneira com que o lixo é tratado causa esse alagamento que inferniza os moradores de zonas baixas e de nada adianta o dito de que educar é o melhor. Acredito que estamos chegando ao ponto de sermos obrigados a voltar ao antigo, onde a punição era para valer e não um período de férias como muitos estão pensando. Obrigado pela atenção. Fique por dentro do que será notícia no informativo do Vale de Amanhã, no versão impressa, hoje com Márcio de Souza. Olá Rita, veja amanhã no informativo as notícias que são destaques na região. Estrela discute a municipalização da água. Motoristas podem pagar carteira de habilitação com cheque pré-datado. O Vale do Taquari terá carnaval regional no ano que vem. E as escolas vão concorrer prêmios maiores. Confira como foi a festa de aniversário dos 45 anos de Nova Brécia. Na política, dois prefeitos do PMDB na região disputam a presidência da FAMURS. Acompanhe também na economia a alta na venda de consórcios aqui na região. E amanhã sai o caderno dos bairros. Veja as criações de um professor pardal. Uma história do zelador que há um ano e meio fabrica cataventos no bairro Munhos d'Água. Ainda a matéria especial é com o repórter Carlos Fogt que aborda a homossexualidade. É isso mesmo, Márcio. E a matéria, então, que vai no Jornal de Amanhã vai contar a história de um casal de estudantes lésbicas que era proibida pela direção da escola de trocar carinhos nos corredores da escola durante o intervalo. E também de um rapaz homossexual que não se sentia à vontade de manifestar a sua homossexualidade frente aos colegas. Esses e outros destaques você confere no Informativo do Vale desta quarta-feira. Boa noite. Obrigada, Márcio. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite. E até amanhã. O Informativo Notícias termina aqui. Tchau.